Para aquele miúdo que chegou ao Sacavenense já com 13 anos, o sonho era só um, jogar à bola. Introvertido, tímido, mas um líder em campo. Assim era o camisola 6, João Palhinha. Eu vi o João Palhinha quando fui convidado para vir treinar o Júnior do Sacavenense e foi aí que eu tive a oportunidade de o conhecer. Um jovem com um equilíbrio emocional muito grande. Penso que ele chega a iniciar de segundo ano, depois faz juvenis, duas épocas, uma de Júnior, e é nessa segunda época de Júnior que ele vai para o Sporting Clube Portugal. Ele trabalhava muito no treino, desde o primeiro ao último minuto, e depois em jogo era um líder dentro de campo. Não era um jogador que se evidenciava, eu sou o maior, eu estou aqui, não, nada disso. Aliás, ele tinha uma humildade muito grande, mas ao mesmo tempo essa humildade transparcia confiança para os colegas. Colegas esses que ficaram até hoje, desde a primeira vez em que se cruzaram. É óbvio que há sempre um balneário para aqueles grupinhos, acaba por acontecer, especialmente nestas idades. Isso aconteceu, nós tínhamos aquela relação também de casa, de uns dos outros, de família, tínhamos um grande convívio para além dos jogos e dos treinos. Eu considerava o pai dele e ele como, pronto, da minha família. E sempre que precisava de alguma coisa, eles estavam lá para mim. Eu acho que não mudou muita coisa, ele continua uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que dá a entender que é um pouco introvertida, se calhar com muitas pessoas, mas quando tem aquela confiança que as pessoas estão sempre na brincadeira, sempre a tentar apanhar-nos. Eu acho que, por exemplo, em casa dele ele deve ter umas 5 máscaras, cada vez que vai lá uma pessoa diferente, ele tenta sempre pregar um susto, tenta sempre, está sempre na brincadeira. Acho que aquilo que ele é hoje é igual à pessoa com quem eu convivi aqui no Sacavenense. É a mesma pessoa. Cresceram juntos nos bons e nos maus momentos, sempre com bons exemplos, exemplos de família, como foi o avô de João. O avô tinha uma ligação muito grande a ele, ele era muito ligado ao avô e se era uma pessoa, era uma pessoa... Era uma ligação muito forte mesmo. E na memória de João e de quem o conhece, ficou uma data, 6 de novembro de 2011. O avô dele tinha falecido, ou soube naquela altura do jogo, jogávamos, penso que fosse um domingo de manhã, e ele fez questão de jogar e pronto, e jogou e marcou um golo e claro está, a lembrança foi para o avô do golo e foi um marco muito importante para ele também. Foram momentos muito bonitos e até hoje recordo do avô dele. Uma pessoa muito importante na vida dele, e até hoje é, e sempre que ele marca golo, ele dedica-se ao avô mesmo. Uma homenagem que fica, um trabalho que compensou, mesmo quando marcou ao Sporting, meses antes de trocar de camisola. Mas dos 4 anos em Sacaven, ficam também algumas confidências. Quando éramos juvenis, fomos jogar ao Malveiro, acho que ele nunca vai ter um jogo tão bom como teve no Malveiro. Ele fez tudo naquele jogo, eu lembro-me que saí ao minuto 80, e pronto, nós estávamos a ganhar 2-1, e quando saí, olha, perdemos 3-2, eu fiquei assim, quando é que perdemos 3-2, estávamos a ganhar 2-1, ainda há 10 minutos. Mas esse foi um jogo em que o João teve muito bem, ele fez os dois golos, conseguiu fazer um penalti para os outros, conseguiu ser expulso, e alto o gol, marcou ou não? Não, não, e conseguiu fazer penalti, não teve a cereja no topo do golo, conseguiu fazer penalti e foi num canto, ele em vez de ir lá com a cabeça, foi lá com a mão. Foi, ele ligou a bola assim. Alongar também era muito forte. Alongar também não tinha flexibilidade nenhuma, pá, mas... Era forte, era forte a flexibilidade dele. O Miser dizia pelo alongar aqui até aqui, ele só fazia assim. A flexibilidade do mau avô de 80 anos era o que ele tinha. Eu me sou Maria Otávia e a senhora me cobra, e a minha idade tem 30, tenho 42 anos. Queria ter menos, não era? Olha, quem é que se lembra deste domínio? Olha, lembro-me que era bom rapazinho, era muito bom jogador, era impecável, rapaz educado, era boa pessoa, abdava-se com toda a gente, e não tínhamos nada a dizer dele. E o que é que o João gostava que vocês dissessem sobre ele? O que é que ele gostava? Acho que o que ele gostava que a gente dissesse sobre ele, é uma pergunta difícil. Eu acho que ele estava a esperar que a gente tivesse aqui descrever tal e qual como ele é, e também muito orgulhosos, porque ele acaba por representar o sonho que nós todos tínhamos, chegar a um patamar alto, e ele conseguiu chegar a esse patamar, por isso é muito bom a gente ter alguém que é próximo de nós, estar a desafruir daquilo que a gente gostava de estar a desafruir, mas como não dá para todos, mas acho que ele acaba por também nos representar a nós. Um orgulho e um olhar para quem lhes é próximo, e que chegou onde está hoje, pela amizade que os une, pelo amor ao futebol.